Oi gente, fala assim, oi gente, hoje nós vamos fazer um teatro, que é do coro de um saltuto. Somos cinco, mais um. Essa é a história de um papai chamado Edgar. Ele vivia sozinho, nunca tinha nada para fazer. Até que um dia ele ganhou duas meninas, uma chamada Lara e a outra chamada Lívia. Elas apareceram de repente para alegrar a vida do papai. E aí chegou a Lívia depois, para completar o papai. Não acredito, chegou tossindo. Não acredito. Abraça filha. Abraça pai. Só que a Lívia, ela gostava de fugir do papai. Ela nunca ficava abraçada, enquanto a Lara só ficava grudada no papai. E a Lívia disse, eu também abraço meu pai. Abraça o pai. Eu não. Eu não. Agora, mamãe, essa é a história de uma mamãe sozinha. Ai, eu sou tão sozinha. Nunca tem nada para fazer. Eu queria tanto uma menina para cuidar, para brincar e fazer carinho. Será que não vem ninguém? Meu Deus, tem uma menina ali. Como é que é o teu nome, menina? É Lívia. É Lívia? Vem, Lívia. Daí é a história de outra Lívia. Uau, eu encontrei uma menina que se chama Lívia. Dá um abraço, Lívia. Dá um abraço, Lívia. Vai começar o teatro. Eu vou aí também? Então, eu vou falar assim. Oi, gente. Fala assim. Oi, gente. Hoje nós vamos fazer um teatro. Que é do coelhinho soltudo. É o coelhinho soltudo? É. E por que que ele é... De botas. De botas. Coelho de botas? Isso é aqui, não. Então, vamos lá. Oi, gente. Fica ali, ó. Oi, gente. Hoje eu vou fazer a história do coelhinho soltudo com Lara e com Lívia. Vamos começar? Um coelhinho estava passeando na estrada, passeando tão sozinho. Ele estava... Uau! Encontrou um cachorro. Oi, cachorro. Ai, meu Deus. Eu fiz um amigo. Tem um bebê aqui. Meu Deus, que legal. Ô, cachorro. Como é que é o seu nome? Uau. O cachorro, como é que é o seu nome? Snoopy. Ai, prazer, Snoopy. Quer dizer... Ui, tem um que quer morder nós, Snoopy. Corre, Snoopy, corre. Ih. Ó, e o seu? Como é que é? É... Cucu. É Pluto? Olá, Pluto. Ô, Pluto. Eu tenho uma amiga que se chama Peppa. Posso trazer ela aqui? Pode. Então tá. E tem um amigo. Ai, ela vai adorar conhecer a Aníqua. Ó, ó. Leve a Peppa, hein. Vivinha, leve a Peppa. Bem, 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 bem. Ó. Uau, a Peppa está pedindo um abraço do Black Cardigan. Uau, que delícia. Agora eu acho essa. Um abraço no Pluto. Ô, meninas. Posso mostrar? Eu posso lá aparecer para os amiguinhos que estão assistindo? Vocês querem ver? Sim. Me dá um. Yippee. I like how you feel. Uh. É pronto. Oi. 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 Como é que eu sou o nome? É pântano Posso trazer um amigo leão Ovelha Ovelha Bom prazer Bom prazer Bom prazer Bom prazer Peppa Também Bom prazer Eita É muito bom aqui Peraí Bom gente Agora nós vamos contar uma toa Pesquitos da Rapunzel Pesquitos da Rapunzel Essa é a história de uma menina Chamada Lara Ela estava muito triste Pois não tinha roupa Para ir ao baile Lara chorava chorava E não encontrava uma saída O que ela não sabia É que sua irmãzinha Lívia Tinha feito um vestido Muito bonito pra ela Igualzinho da princesa Rapunzel Lívia fez uma surpresa Para Lara E entregou o vestido Lara mal podia acreditar O que sua irmã Tinha feito por ela Ela deu um forte abraço E agradeceu muito Pelo vestido E como num passe de mágica Lara estava pronta Para ir ao baile Mas ela ficou com pena Da irmã Que acabou ficando sem vestido Ela descobriu Que o vestido da princesa Trouxe a ela Um poder especial E quando ela balançou Os braços assim Olha só o que aconteceu Até a Lívia ganhou Um lindo vestido As duas ficaram muito felizes E foram pra festa juntas E essa foi a história Do vestido da Rapunzel Esperamos muito Que vocês tenham gostado E se vocês gostaram Deixem um gostei aqui embaixo do vídeo Se inscrevam no canal E a gente se vê no próximo Um super beijo Tchau, tchau Tchau